Que a Fórmula 1 é um evento muito grande e que todo mundo olha não é novidade pra ninguém. Mas desta vez o que chamou a atenção foi a cantora Ludmilla, que na hora de cantar o hino nacional, estão falando que ela esqueceu. Vamos dar uma olhada no vídeo e analisar ele aí. Vídeo postado aqui na rede social do Elon Musk pelo Roger Rocha Moreira. Vamos dar uma olhada aí, né? O anjo Conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio É, pessoal, dá uma impressão que realmente esqueceu aqui a letra mesmo, né? Fica um vazio aqui, né? O mais engraçado é a cara de todo mundo em silêncio, né? Aguardando, né? Aí foi postado aqui o vídeo pelo Roger Rocha Moreira. Aí fui pesquisar aqui a reportagem da Folha de São Paulo, na parte do F5 Entretenimento e Cultura Pop na Folha, que fala ali, esqueceu a letra? Perguntou, né? Ludmilla alega falha técnica em apresentação no GP de Fórmula 1. Cantora se pronuncia após o Elon apontar erro no início do hino nacional. Então é isso, pessoal. Foi uma falha técnica ou esqueceu? Qual a sua opinião de você que assiste o vídeo? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Compartilhe o vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.